Música 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 O que é isso? O que é isso? Olha as minhas frases Olha as minhas frases Olha as minhas frases É um burp Você vê a pequena frases A pequena frases Olha as minhas frases Olha ele Ele está assim E tem um buraco Viver as minhas frases Wow Claro que aticina É alerta É estranho O que é isso? É um pouco mais de água. Eles são muito bonitos. Eu acho que é um pouco mais. Eu acho que é um pouco mais de um pouco mais. E é um pouco mais. Não? Não, não é? Não é? Não, não é? Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?